Acorda Chegou o galo invadindo a madrugada Topamos qualquer parada, pode vir o que vier O carnaval tem cameta, é só folia Quem tem muita anarquia, é só cachaça e mulher Chegou o galo invadindo a madrugada Topamos qualquer parada, pode vir o que vier O carnaval tem cameta, é só folia Quem tem muita anarquia, é só cachaça e mulher Nós temos dúvida de cameta Acordamos de madrugada e perseguimos o pessoal Não adianta ter esconder que a tua mãe, que a tua mulher, que a tua tia, que nós vamos deixar Nós temos dúvida de cameta Acordamos de madrugada e perseguimos o pessoal Não adianta ter esconder que a tua mãe, que a tua mulher, que a tua tia, que nós vamos deixar Acorda, galera, galo da madrugada vai passar Quer dormir? Tem mudada a cidade O carnaval não pode parar Eu cheguei Acorda, galera, galo da madrugada vai passar Quer dormir? Tem mudada a cidade O carnaval não pode parar Chegou o galo invadindo a madrugada Topamos qualquer parada, pode vir o que vier O carnaval tem cameta, é só folia Quem tem muita anarquia, é só cachaça e mulher Chegou o galo invadindo a madrugada Topamos qualquer parada, pode vir o que vier O carnaval tem cameta, é só folia Quem tem muita anarquia, é só cachaça e mulher Nós temos novidades em cameta Acordamos de madrugada e perseguimos o pessoal Não adianta ter esconder que a tua mãe, que a tua mulher, que a tua tia, que nós vamos deixar Nós temos novidades em cameta Acordamos de madrugada e perseguimos o pessoal Não adianta ter esconder que a tua mãe, que a tua mulher, que a tua tia, que nós vamos deixar Acorda, galera, galo da madrugada vai passar Quer dormir? Tem mudada a cidade O carnaval não pode parar Eu cheguei, acorda, galera, galo da madrugada vai passar Quer dormir? Tem mudada a cidade O carnaval não pode parar